Boa noite a todos, estamos aqui no Tênis Clube da cidade de Cajazeiras no grande evento, um evento maravilhoso que está acontecendo aqui nessa cidade onde os mototaxistas estão completando mais um ano de existência dia 16 de março, então a TV Sertão da Paraíba está fazendo a cobertura vamos trazer muitas novidades e muitas autoridades falando para você e também quero dizer que acompanhe sempre a TV Sertão da Paraíba onde a gente vai trazer muitas novidades para você hoje um dia especial onde os mototaxistas estão comemorando mais um aniversário dia 16 de março aqui em Cajazeiras é isso aí, dia do mototaxista e nada melhor do que uma bela festa churrasco, sorteio de brindes, quer dizer, cerveja tudo isso é organizado aqui pelo sindicato dos mototaxistas já estamos aqui com o presidente, senhor Totoni qual a sua avaliação e a gente vê aí, não precisa mais dizer nada uma grande festa, quer dizer, a grande classe de mototaxistas juntamente com suas famílias aqui presentes nesse evento Boa noite a todos da TV Sertão é com orgulho que eu patrocino essa festa a cada ano e a cada ano vem crescendo porque os patrocinadores veem a transparência do sindicato é muito importante isso aí porque o responsável desse evento é os patrocinadores eu não vou citar nome para não esquecer algum e não pode falar na memória mas é muito importante e também agradecer a todos que compareceram nessa festa as autoridades e principalmente a todos os mototaxistas pelo seu dia, dia 16 de março é o dia municipal do mototaxista isso aí é muito importante para todos nós e aqui estamos juntos aqui nessa noite maravilhosa onde durante o dia nós entregamos três motos pelo empreender através do empreender hoje pela manhã na nossa programação tivemos desfiles nas ruas de Cajazeira com essas motos novas e hoje à noite estamos aqui com o maior prazer, com a maior alegria no meio de todos os meus colegas de 53 pontos de mototaxi tudo unido nesse momento se confraternizando se irmandando um ao outro que isso é muito importante e a união nós estamos trabalhando para isso para que a categoria continue sempre unida porque a categoria unida fica muito mais fácil da gente conseguir os nossos objetivos e aí estamos firmes e fortes e se Deus quiser que no próximo ano estamos aqui novamente aumentando essa festa em dobro e distribuindo vários prêmios como foi distribuído hoje mais de 80 prêmios foi distribuído com essa categoria isso aí é o trabalho do sindicato com transparência e é muito importante e considero todos os meus irmãos porque eu sou um mototaxista e adoro muito essa profissão e também adoro muito trabalhar para esse povo e reivindicar e não só para esse povo como trouxe ferramentas novas para ele trabalhar mas primeiro que tudo eu tenho que elogiar e agradecer o usuário do serviço porque o usuário do serviço é quem banca todas as nossas contas e é por isso que a gente trabalha firme e forte na nossa cidade sempre agradando o usuário porque o usuário do serviço é como já falei antes que é muito importante e é quem paga as nossas contas como se diz e nós estamos felizes nessa festa todos irmandados aqui como você está vendo aqui teve várias autoridades aqui os mototaxistas tudo alegre tudo conversando isso é que é importante eu gosto disso aí e vou continuar fazendo porque eu não sou sindicalista dono do sindicato eu sou o presidente hoje mas o sindicato é de todos até um dia que eles quiserem que eu esteja à frente eu estou mas estamos botando nosso nome aí e aparecendo concorrente o sindicato é deles ele é quem manda ele é quem comanda no momento que chegar um ponto de Totone presidente passar para outro eu passo com toda satisfação com todo prazer e vou continuar trabalhando ajudando porque isso é que eu gosto de fazer ajudar os amigos da nossa categoria